Oi seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso aniversário de dois anos de casamento Vou fazer um jantar especial aqui pra gente e eu já vou gravar pra vocês Eu vou fazer aquele desafio de jantar completo gastando 50 reais Esse desafio é uma sugestão que várias pessoas já deram aqui no canal Vários inscritos e eu confesso que eu tava enrolando pra fazer Porque eu nunca consigo pensar num cardápio limitando o valor, vou ser bem sincera Mas, eu que lute, anotei algumas sugestões e qual é a ideia? Que eu já sei que não vai funcionar por causa do dinheiro A minha ideia era fazer de entrada uma pizza de berinjela Nada mais é que uma berinjela de forno, redondinha assim Como se fosse uma mini pizza com mussaralho e tomate e orégano Que já era pra eu ter feito, quando eu tava gravando o 7 dias em minha rotina Era pra eu ter feito esse prato, mas eu encontrei bichinhos na berinjela e desisti Então dessa vez eu vou fazer, tá? De prato principal a ideia é fazer uma batata rosti com linguiça cebolada Linguiça cebolada foi um pedido do marido, então a gente tem que agradar E eu queria fazer uma batata rosti recheada com presunto e queijo Mas os frios tá muito caro, então eu já fiz aqui mais ou menos Quanto vai dar cada coisa aqui na minha listinha de lápis Ó, e eu já vi que não vai dar o valor Então eu acho que eu vou fazer só com mussarela E de sobremesa a ideia é fazer um mousse de ninho flocado Né? Um mousse de ninho que eu já fazia quando eu trabalhava com confeitaria Inclusive era um dos recheios mais pedidos E aí a ideia é colocar flocos, chocolate mesmo Mas pra ele ficar flocado, porque eu sei que o marido ama Queria servir uma saladinha também com batata rosti que eu acho que tem tudo a ver? Queria, mas acho que o dinheiro não vai dar Vamos ver Então assim ó, pelos meus cálculos vai dar aqui uns 53, 54 reais com presunto e queijo E sem bebida Então eu vou ter que ajustar essa lista aqui lá no mercado Porque primeiro, que já ia passar E segundo, que eu lembrei depois da bebida Então eu vou ter que acrescentar que nem que seja um refrigerante ou um suco de popa Queria um vinho, queria Mas acho que o dinheiro não vai dar Então bora lá pro mercado E aí a gente vê o que vai acontecer lá O que eu preciso dizer de antemão? Bom, primeiro eu preciso dizer pra você se inscrever E deixar o seu like se você ainda não for inscrito E se esse vídeo tiver assim uma repercussão muito boa Eu prometo que eu faço mais mesmo Que seja complicado fazer, né? Mas o que eu preciso dizer que é Que tá liberado Óleo, sal, açúcar Acho que eu não vou usar açúcar Mas tá liberado nesse desafio Óleo, sal, açúcar, pimenta do reino Esses temperinhos secos assim, tá? É que coisas que geralmente a gente já tem em casa E tá liberado também alho Tá? Vou comprar cebola, já coloquei aqui na minha lista Então é isso, tá? Óleo eu não vou comprar Sal, pimenta do reino Orégano, essas coisas assim Eu não vou comprar porque já tem em casa, tá bom? Todo mundo tem em casa, né? O desafio é esse Então vamos aqui pras outras coisas Então eu preciso comprar berinjela Tomate, mussarela, batata, cebola, linguiça Leite condensado, creme de leite, leite em pó Chocolate Assim, ó É pra ser uma mousse de ninho Mas provavelmente vai ser uma mousse de leite em pó Porque o ninho não é barato Bom, chega de falatório Vamos lá ver o que vai acontecer Se lá no mercado eu vou acabar mudando os planos Por causa dos valores Porque as coisas estão muito caras Gente, cheguei na rua já faz um tempinho lá do mercado Mas eu tava editando um vídeo que era Urgente, assim Não que era urgente Mas já tava em cima da hora pra editar Então só agora aqui que eu vou conseguir mostrar pra vocês O que que eu comprei Os planos ficaram aqueles mesmo Mas assim, ai, tá tudo tão caro Tão caro, gente Que eu vou ter que, tipo, fazer porção reduzida das coisas Mentira Só da mousse Que em vez de fazer uma receita inteira Que é uma receita que rende bastante Eu vou fazer meia receita Pra que dê aqui o suficiente pra nós dois Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que deu E quanto que foi cada coisa Pra ver se a gente conseguiu aí Bater o valor Eu sei que tem muitas meninas Que fazem esse tipo de vídeo Mas eu tô me inspirando no estilo de vídeo Que a Paloma faz A Paloma Soares E eu sempre assisti o canal dela Assim, acompanho ela, sei lá Há uns oito anos, talvez Muito tempo Então eu sempre assisti os vídeos dela Então eu vou fazer nesse estilo Então, por exemplo O leite em pó que eu vou mostrar pra vocês O pacotinho vem 400 gramas Mas eu só vou considerar o valor Daquilo que eu vou usar, tá bom? Não aquilo que é o valor completo Valor cheio Então eu vou mostrar aqui Que vocês vão entender Ó, vamos começar pela nossa entrada Eu comprei uma berinjela Grande, ó Aí a berinjela, ó Foi R$3,76 Eu comprei também dois tomates Os dois tomates, ó R$1,46 E esse valor total aqui Tá maior do que o nosso limite aí Mas porque como eu disse Tem valores inteiros E tem coisa aqui da minha cunhada também Que estava comigo Aí, pro nosso prato principal Eu peguei a mussarela assim Em pedaço Porque eu vou ralar E ela foi R$11,34 Eu vou considerar o valor inteiro aqui Porque acho que eu vou usar tudo E era capaz até de eu querer mais Porque eu acho que queijo Nunca é demais, né? Então R$11,34 Aí, ó Eu peguei também Um gomo de linguiça calabresa Isso aqui foi R$5,29 R$5,24 R$5,24, ó Um gomo de linguiça calabresa Eu peguei cinco batatas Eu acho que é muito Mas eu resolvi pegar mais do que pegar menos Mas eu vou considerar o valor dela inteiro também Então, ó Batata lavada R$5,29 Olha como tá caro, gente E peguei uma cebola Pra fazer com a linguiça Peguei uma cebola bem grande Porque a gente gosta de coisa bem acebolada E essa cebola bem grande, ó Ela saiu por R$1,01 Aí, pra sobremesa Eu peguei um leite condensado Que foi R$4,28 Mas eu vou usar apenas metade dele R$200,00 Que vai daí R$2,14 Aí eu peguei um creme de leite Que foi R$2,28 Eu vou usar ele inteiro Que na verdade a receita é um leite condensado Pra dois cremes de leite Como eu só consegui pegar um creme de leite Então eu vou usar meio leite condensado Vou usar também R$200,00 de leite em pó Agora, o leite em pó é que foi Um absurdo E nem era o meu, hein Ele foi R$13,50 Ele tem R$400,00 Mas eu vou usar apenas R$200,00 Que vai daí R$6,75 E, pra completar Eu peguei um chocolate meio amargo R$40,00 cacau Que foi R$4,39 E eu vou usar ele todo Aí, gente Lembra que eu falei Que eu queria muito um vinho? O dinheiro não deu pra comprar vinho Eu queria um chopp de vinho Que é algo que não é tão caro Minha segunda opção, né Era um chopp de vinho Que é algo que não é tão caro E uma garrafinha Dá pra nós dois Mas também não tinha Nesse mercado que eu fui Aí o que eu fiz? Peguei um cantinho do Vale Que é um coquetel alcoólico Eu adoro Meu marido não gosta Mas é o que o dinheiro deu Porque ele é R$3,65 Então, assim Ou era isso Ou era suco de polpa Como suco de polpa A gente bebe sempre Pra mim não é nada festivo Eu resolvi pegar um vinho Que ele não é muito fã mesmo Então, anotei aqui O valor unitário de cada coisa E o total deu R$49,42 Então, consegui ficar dentro do orçamento Mas foi por pouco, né Então, ó Vamos conferir aqui Passar rapidinho pra vocês verem, tá? Ó, então eu vou começar colocando aqui As minhas batatas pra cozinhar Coloquei ela inteira Com casca Não pode cozinhar demais Então, assim, ó Depois que eu ia ferver Eu vou deixar aí uns 5 Entre 5 e 10 minutos Vou testando com a faca ali A faca tem que entrar com resistência, tá? Porque senão depois a gente não consegue Ralar E aí eu vou colocar aqui também A bebida e o queijo No freezer Por quê? Porque eu quero ralar esse queijo, ó Como tá quente hoje Ele tá bem molinho Então eu vou pôr no freezer Pra ele ficar mais resistente E eu conseguir ralar Ó, gente Já tá aqui fervendo A uns 12 minutos Pegar assim contra o vapor Então, ó Tem que entrar a faca Com resistência, tá? Mas tem que entrar, né? Essa daqui que é a maior, ó Tá vendo? Ela entra com resistência Mas entra Aí agora eu vou tirar daqui E já colocar na água fria Pra parar o cozimento Gente, vou fazer minha mousse agora Pra já deixar gelando um pouco Ela não precisa ser gelada Porque ela é uma mousse Bem cremosa mesmo Mas quanto mais geladinha Mais gostoso, né? E você servir essa mousse Com fruta Eu não vou servir com fruta hoje Mas você servir com fruta Maçã É tipo assim Fazer uma salada De fruta sequinha Sem muito caldo E servir com essa mousse Fica maravilhoso Então, ó Só pra mostrar pra vocês Eu vou pesar aqui O leite condensado Se bem que depois Eu analisei lá A conta que eu fiz com vocês Eu coloquei o valor dele inteiro Mas tudo bem De qualquer jeito Tá dentro do Do nosso orçamento E eu vou ser bem sincera Com vocês Pra dizer que eu não lembro A quantidade de leite em pó Que vai nessa mousse Eu falei 200 gramas Mas agora eu não lembro Se 200 era o total A quantidade total Ou se era a metade Então o que eu vou fazer? Ó, tô colocando aqui O leite condensado Vou usar 200 gramas, tá? Que a medida do leite condensado E do creme de leite Eu lembro É um leite condensado Pra duas caixinhas De creme de leite Como eu só tenho Uma caixinha de creme de leite Eu vou usar Meio leite condensado E o leite em pó Peraí Pronto, ó E o leite em pó Pra não passar O que que eu vou fazer? Eu vou colocar 100 gramas Aí eu vou ver o ponto Se eu ver que ainda não tá no ponto É porque era 200 mesmo Mas na dúvida Você olha aí No box de informações, tá? Que eu vou deixar certinho Vocês sabem que eu trabalhava Com confeitaria Mas eu já parei de trabalhar Faz uns 2, 3 anos Então eu não lembro mais De todas as receitas, ó Agora eu vou colocar o creme de leite Creme de leite eu não tô pesando não Mas Mas como tá ligada ali a balança Vocês viram aí Que a caixinha Tem Quase que 200 gramas Vou zerar aqui a balança Agora pra gente pesar O leite em pó Vocês viram aí Que eu comprei o italac, né? Não fica ruim Mas com o ninho Fica muito mais saboroso Fica com gosto de ninho mesmo Esse daqui fica gostoso Fica muito bom Na verdade Mas com o ninho Fica assim Incrível Então vou fazer o que eu falei pra vocês Vou colocar 100 gramas 104, tá bom Vou bater agora E aí se eu ver que ainda não tá no ponto Eu coloco mais 100 gramas Truquezinho pra não subir todo o leite em pó Você mistura um pouco Antes de ligar a batedeira E aí sim você liga Porque senão vai subir todo esse leite em pó Hum, gente Olha que delícia Mas eu tô achando que ele tá ralo Então eu vou pôr mais 100 gramas Ele fica mesmo bem cremosinho, tá? Antes de ir pra geladeira Mas mesmo assim Eu quero que ele fique com um sabor de leite em pó Um pouco mais intenso E um pouco mais firme Então a medida é aquela que eu tinha passado inicialmente mesmo, tá? A receita completa Seria uma lata cheia de leite condensado Dois cremes de leite E 400 gramas de leite em pó Aqui ó, deu 98 gramas Mas claro, eu tinha passado um pouquinho Agora sim, ó gente Eu sinto até uma resistência pra bater, ó Tá? Vou raspar aqui a lateral E aí depois eu vou dar mais uma última batidinha Eu adoraria ser visto daqui com moranguinho, viu? Que nossa senhora Como fica bom com morango Mas morango tá tão caro, né? Agora tá chegando o fim de ano E ele vai voltar a ficar um pouquinho mais barato Eu espero Ó Mas assim gente, é uma sobremesa bem doce, tá? Por isso que eu falei de servir com a fruta Que o pessoal gosta tanto com a fruta Porque o azedinho com esse doce É uma delícia Só que assim Se você quiser uma receita não tão doce Tem aqui no canal um gelado de abacaxi fit Que você vai amar Perfeita Só que assim, pra gente eu fiz esse gelado aqui ontem Pra você já saiu aí há uma semana Mas pra gente eu fiz esse gelado ontem Então não tinha por que fazer esse gelado de novo E eu queria trazer uma receita nova pra vocês, né? E outra coisa Meu marido é uma formiguinha Ele ama isso daqui Eu não sou tão fã, sabe? De coisa tão doce Quer dizer, eu gosto Mas eu como tipo uma colher Ele come a travessa toda Pra dar uma diferenciada O que que eu vou fazer? Como eu disse, você pode servir isso daqui Com mousse Usar como recheio de bolo de travessa Bolo de pote Eu vendia muito Muito, muito Bolo de ninho com morango Bolo de ninho com mousse de Nutella Dá pra você fazer uma surpresinha de uva Com uma camada disso Uma camada de ganache meio amargo por cima E uva por baixo Ah, tem diversas opções E conforme as quartas forem acontecendo As quartas-feiras Que é dia de receita aqui no canal Eu venho trazendo aí Algumas coisas pra vocês Algumas variações Mas Como eu disse hoje Eu vou fazer uma mousse de ninho Flocada Então eu vou pegar aquele chocolate Que eu comprei Ralar E misturar aqui Eu comprei essa barrinha de 80 É, 80 gramas De chocolate meio amargo Esse é 40% cacau Outra coisa que eu não gosto E que meu marido ama Eu não entendo, né? Como pode ser formiguinha E gostar de chocolate meio amargo Mas Ele gosta E é óbvio que uma coisa tão doce Quanto essa Vai super funcionar, né? Eu poderia aqui também Derreter Fazer um ganache Né? Misturar Derreter Misturar com o creme de leite Fazer um ganache E jogar por cima Também é uma opção maravilhosa Mas aí eu teria que gastar mais Um creme de leite O que Meu orçamento lá no mercado Achei que não ia dar No fim das contas Até ia sobrar um pouquinho, né? Dava pra ter comprado Mas enfim É uma outra opção Meu marido ama sorvete de flocos Isso daqui geladinho Fica parecendo um sorvete de flocos Então eu vou ralar ele Acho que eu vou separar dois Dois quadradinhos pra decorar, sabe? Ó, eu vou cortar aqui mesmo Aí ó Um não saiu inteiro Então vai dar dois certinho Um quadradinho Mais um quadradinho pra decorar Porque eu vou colocar na taça E aí eu coloco assim Por cima E aí eu vou ralar esse resto Aqui no ralo grosso mesmo Ó, gente Ralei Sobrou uns pedacinhos aqui Que são aqueles pedacinhos Que é difícil ralar Porque senão você corta o dedo No ralador, né? Então eles eu vou picar na faca Mas aí aqui, ó Vou jogar tudo aqui Vou deixar um restinho de nada Pra só picar por cima da taça também Aí agora é só misturar isso daqui E colocar na taça Ou na travessa, né? Onde você quiser Olha isso Não parece um sorvete de flocos? Isso porque ele nem foi pra geladeira ainda, hein? Ai, burra Gente, vocês nem sabem o que eu fiz? Tava picando aqui os pedacinhos que sobrou E piquei sem querer o pedacinho lá que eu ia usar Mas tudo bem, ó Tem metade dele A gente faz ali uma decoraçãozinha Fica pra mim esse que tem metade Porque eu não gosto muito de chocolate meio amargo O legal de deixar uns pedaços maiores assim, ó Igual esses aqui É que vai ficar crocante, né? Porque o floco só não tem crocância Mas o pedacinho de chocolate vai ficar crocante Nossa, eu tenho certeza Certeza que meu marido vai amar isso daqui Vou servir nessas tacinhas aqui, ó Que é as tacinhas que eu sempre uso pra sobremesa Porque eu não tenho taça de sobremesa O único problema dessa tacinha É que ela tem a boca bem pequena Então é bem difícil colocar um doce lá Sem sujar Então eu vou tentar fazer isso aqui, ó Tá meio de lado aí da câmera Mas eu espero que meu braço não atrapalhe vocês, tá? E se atrapalhar, vocês me perdoem Que é pelo bem do meu jantar romântico Toda vez que eu faço sobremesa nessa taça aqui, gente Eu sempre dou uma enchida nela Mesmo que não coma tudo de uma vez Mas é porque eu acho mais bonito, sabe? Porque ela é uma taça muito funda Por não ser própria pra sobremesa Mas não quer dizer que vai comer tudo de uma vez, né? Quer dizer, geralmente o meu marido come Eu é que não sou tão doçuda quanto ele Então, ó Temos a nossa sobremesa pronta Duas taças bem servidas Bem recheadas De mousse de ninho flocado Vocês viram aí conforme eu fui colocando Que ele fica bem firme E ele vai ficar mais firminho ainda Quando for pra geladeira Então se você quiser ele mais macio Com uma consistência mais ainda airada Você pode colocar só 100 gramas de leite em pó, tá? Como eu disse, eu não tenho certeza da quantidade Mas agora vendo depois que ele ficou firme aqui É que poderia ter colocado só 100 gramas Que ele ia ficar na textura ideal E aí sobrou um pouquinho Eu coloquei aqui nesses potinhos de sobremesa E esses aqui eu vou levar pro freezer E aí se eu não editar este vídeo Antes dele endurecer Eu mostro pra vocês no final do vídeo Um bônus de como ele ficou Tá? Assim parecendo com sorvete Eu quero dizer Congelando como sorvete Então assiste esse vídeo até o final Pra você ver como que ficou a consistência, tá? Ó gente, piquei a berinjela Enquanto eu picava o tomate e ralava o queijo Eu deixei ela mergulhada aqui na água com sal Agora eu vou escorrer essa água Aí aqui eu vou temperar essa berinjela com azeite Pimentinha do reino E sal Se você tiver pastinha de alho Fica gostoso passar também, tá? Mas como eu não tenho Então eu nem vou me dar o trabalho de Colocar o alho picado Porque não vai dar tempo de absorver o gostinho, sabe? E eu tô fazendo bastante aqui mesmo Que é porque se sobrar Já fica pro almoço de amanhã Porque eu sou dessas Que faz comida pra duas ocasiões Vou colocar aqui na minha assadeira velhinha mesmo Eu tenho assadeira de pizza Mas tá lá no alto E meu marido não tá aqui agora pra pegar E aí, gente? É só colocar assim Ah, e ela tem que ser grossinha mesmo, tá? Um dedinho aí de espessura Aí você coloca aí um pouquinho de mussarela Ou a fatia de mussarela, né? Ó, dei uma apertadinha aqui Deu certinho Aqui a minha quantidade de berinjelas E aí, ó Essas aqui que eu já coloquei Eu vou finalizar só pra mostrar pra vocês E aí depois do resto eu faço acelerado Vai um tomatinho em cima Vou colocar um pouquinho de nada De sal por cima do tomatinho Pra ficar temperado E vou finalizar com orégano Tá? É isso daqui Tomate, mussarela e orégano É pizza, né, gente? Então por isso que tem o nome de pizza de berinjela Olha, se eu tivesse contado o tomate Eu não teria dado tão certo Sobrou uma tampinha ali, tá? Agora eu vou levar pro forno Vou levar pro forno a 210 graus Aí, gente E até o... A berinjela tá assadinha Ó, gente Já ralei aqui toda a minha batata Aí agora eu vou temperar Com sal E pimenta do reino, tá? Vou misturar bem E já já a gente vai lá pra frigideira Ó, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí É da linguiça que eu já coloquei ali pra fritar E aqui, ó Eu vou fazer nessa frigideira pequenininha Numa frigideira de ovo Mas acho que vai ficar bonitinho aqui Então vou fazer nela Já coloquei um pouquinho de gordura aqui Eu queria ter comprado manteiga Mas não coube no orçamento Então eu vou colocar gordura mesmo Mas com manteiga com certeza Vai ficar mais gostoso Ó, eu coloquei uma porção de batata Agora eu vou pressionar assim Ou não pode ser muito alto, tá? Até vou baixar um pouquinho o meu aqui Pra deixar ela assim no formatinho da frigideira E o meu, como é recheado Não quero que seja tão grossa, tá? Porque vai mais uma camada de batata por cima Enquanto ela tá ali fritando Eu já vou colocar a mussarela Vou deixar um bacon aqui Agora também vai ser bom, hein? Tem mesmo? Não, eu até tenho, amor Mas não entra aqui no meu No meu orçamento do cardápio Ah, tá Agora eu já vou colocar aqui A outra camada de batata por cima Tomar cuidado aqui Pra não confundir o que é batata com queijo, né? Parece que é a mesma coisa Ó, já tô vendo que tá começando a dourar aqui no quintinho Acho que na câmera não vai dar pra ver Deixa eu aproximar Acho que não vai dar pra ver na fase do flash, ó Mas acho que ainda precisa de mais um pouquinho Ó, acho que passou aqui no total uns 3, 4 minutos Vou virar agora A minha frigideira é pequena e antiaderente Então é mais fácil de virar Mas eu vou mostrar como que eu faço aqui pra virar Até a omelete eu utilizo essa técnica que é a do prato Ó, eu coloco o prato Vira Hum, bem douradinha Dá pra por mim ainda pode ficar mais douradinha E pronto, tá? Essa é a melhor técnica de virar aí Sem estragar Ou a sua omelete Ou a sua batata Então se desse lado aqui eu deixei uns 3, 4 minutos Aqui eu vou deixar uns 5, tá? Pra ficar mais douradinha ainda Ó, mudei o foco de vocês aqui um pouquinho Só pra mostrar que a linguiça já tá frita Já piquei a cebola Agora eu vou deixar ela dourar aqui E eu já desliguei também a minha berinjela no forno Ficou uns 35 minutos Mas eu deixei ela lá no forno ainda pra não ficar quentinha Voltando aqui pra nossa batata Ó, vamos ver se já tá boa Vou virar aqui no prato, tá? Ó Perfeita, né? Dá pra ficar mais douradinha ali no centro Mas tá bom Agora eu vou fazer as outras Quero fazer pelo menos duas pra cada E aí Depois eu mostro elas todas prontas, tá? Gente, ó Acho a coisa mais linda uma mesa posta Mas eu não tenho quase nada de mesa posta Então eu me virei aqui com o que eu tinha Então, ó Aqui ficou a linguiçinha cebolada Aqui as batatas roxias Pode servir, amor, ó Meu amor, vai servir aqui o nosso suco de uva alcoólico Aí, continuando Eu tenho esse jogo americano preto Então eu coloquei ele mesmo Pratinho aqui pra entradinha Pratinho pro prato principal Aqui ficou as pizzinhas de brinjela Ou brinjela de forno E aí, ó Eu não tenho nem uma florzinha nem nada Então eu coloquei um vasinho aqui com um verdinho E já deixei a sobremesa aqui fácil Aí, coloquei uma foto aqui do nosso noivado também Gostou, amor? Lindo Bora papar? Bora papar Música 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 Maravilhoso como tudo que você faz Muito gostoso mesmo É a primeira vez que eu faço essa batata roxi, gente Na teoria, né? E a técnica eu já conhecia Aqui o flash tá estourando Olha que lindo Mas é a primeira vez que eu faço, né? E a gente ama batata, né? Eu acho que todo mundo ama tudo com batata Não tem como não E assim, ó Ainda bem que eu não coloquei o presunto, gente Porque super combinou com a linguiça Se tivesse o presunto ia ficar É demais, entendeu? Too much Batata e queijo só já foi suficiente E o presunto E a linguiça veio complementar Muito bom Muito bom, amor? Ó A combinação perfeita tem que ser assim, ó Aqui E uma linguiçinha Um pouquinho indicada, né, Nenê? Um pouquinho indicada Faz um monte de noia E os dois sabores se complementam na boca E foi o que eu falei Qualquer, eu acho que qualquer Acho que qualquer sabor Ó Esse daqui, o meu, foi o último que eu fiz Então ele ainda tava com o queijinho derretendo Acho que qualquer sabor Ia ficar muito bom de recheio E inclusive você não precisa fazer recheio nenhum Se você não quiser Não Faz só uma camadinha E aí eu vi A próxima vez eu quero fazer pro Etoni Que ele ama ovo Uma pessoa que fez a batata roxi E fritou um ovo e colocou por cima Um ovinho com gema mole Que aí quando você cortar Escorre a gema, amor Imagina Nossa Que maravilha Mas assim, ó Você também pode fazer Com bacon Como eu tinha dito O sabor do defumado vai descer pra batata Sim, porque Batata, queijo e bacon Não tem erro Não tem erro, né amor Então você pode fazer com bacon Você pode fazer com tomate Orégano Tipo assim, como se fosse o sabor de pizza Dentro da batata roxi E falar nisso E falar em pizza Ficou deliciosa As berinjelas Nossa senhora No ponto No ponto A berinjela ficou macia Cremosa por dentro Bem temperada Tava até picantezinha Muito bom E aí eu falei pro Etoni O bom é que além de tudo É saudável, né Porque É a berinjela tomate mussarela Basicamente Não tá nem empanada Ela é pura Não tá nem empanada E ela tá bem cozidinha Sim Lógico que você pode pôr Tô filmando É, tô lhe comendo É óbvio que você pode pôr A berinjela Fazer a berinjela empanada Mas aí é uma parmegiana, né Já não é mais uma Berinjela de forno Mas assim, apesar de ser saudável Eu falei pra ele Imagina uma torradinha Com essa berinjelinha por cima Como se fosse um Como que eu falei? Brusqueta Tem que ter a torradinha Molha, rega ela Rega ela com azeite E põe essa berinjela em cima Nossa, ia ficar top Tá muito bom Vamos continuar aqui Comendo E aí Nenê Pratinhos limpos Limpíssimos Limpíssimos Ó mais um aqui Da linguiçinha Mega satisfeitos E aí, me diz O que você achou até agora Que ainda tem a sobremesa, né Delicioso, bebê Tudo delicioso Muito bom, né amor Não esperava menos de você, né Então, tava maravilhoso A batatinha tava bem saborosa Macia Tinha uma crostinha crocante Por fora Muito bom Nossa, gente Tava muito bom Muito bom Pra quem ama batata Não tem erro E a linguiça super Combinou Super harmonizou É, ela com a cebolinha Ficou, fechou perfeito, né O par perfeito Ficou muito bom É, eu falei pro Héctor Nossa, com a manteiguinha Então, nessa batata Pra fazer uma crostinha Manteigada Vai ficar melhor ainda Nossa, só melhora É Então, parte da sobremesa Prova aí Que eu quero que você diga Pro pessoal O que você achou Tá bom Mousse de? Mousse de ninho Flocada Hum Tudo que eu gosto Então, provavelmente Não tem como tá ruim É Redação de chocolate É, eu coloquei Deixei um cubinho aí Pra decorar E coloquei pra você O maiorzinho Porque eu sei que você gosta Ó Foca aqui, bebê É, fica pra gente Que eu pego Hum, que bonito Bonito Lembra o sorvete de focos Eu falei pro pessoal Quando eu tava fazendo Que você é muito formiguinha Que você ia amar Ainda mais Tendo chocolate Meio amargo Que você também ama Nossa, que gostoso Nenis Topster Amor Essa mousse aí É que é Não a flocada, né Mas só a mousse de ninho Era uma das coisas Que eu mais vendia Quando tinha um ateliê O bolo de ninho Com morango Que inclusive Agora em novembro Eu vou fazer Porque é aniversário Do meu irmão E é o bolo preferido dele E aí eu vou mostrar Pra vocês E o bolo de ninho Com mousse de Nutella Era os que eu mais vendia Que é com essa mousse E de ninho Tá explicado porquê É muito boa Essa mousse Muito boa E assim, ó É que você é formiguinha Você gosta de coisa doce Mas eu falei pra eles Isso daí com fruta Pra quebrar um pouco Esse doce Por exemplo Meu pai amava Pegar a banana Cortar a banana Por exemplo Colocar no copo E roubar um pouquinho Da minha mousse Quando eu trabalhava lá Pra comer com a banana Eu amava com maçã Nossa, eu acho Que com maçã Fica perfeito Eu achei que com fruta Super combina Super combina Com banana Vai combinar mais mesmo E aí o que eu falei Pra eles Fazer uma salada De fruta seca Sabe Sem muito caldo Sem muita fruta Que solta caldo Com isso daí É perfeito Nossa senhora É muito bom Ó Tá bem suave Uma moussezinha Bem gostosa Bem suave Não tá muito doce Na minha opinião É porque Você é formiguinha Bebê Mas a ideia É o chocolate meio amargo Dar uma quebrada É Traz aqui mais perto Amor Pra eu mostrar Ele dá uma quebrada Assim Mas tá bem levinho Bem suave Não tá pesado Nem nada Uma delícia Bem gostoso Eu vou comer o meu Agora gente Maravilhoso Gente Gente Já estamos aqui Curtindo o nosso sofazinho De barriguinha cheia De barriguinha cheia Ó Taça de sobremesa vazia Taça de vinho vazia Gente A sobremesa tá tão gostosa Tão gostosa Ficou top O resto eu nem tava falando Que tava super leve Que não tava muito doce Eu não tava botando fé Porque a lembrança que eu tinha Dessa música Ela era bem doce Mas nossa Ficou muito suave Ficou um creminho suave Leve Com pouco açúcar O chocolate meio amargo O granulado do chocolate meio amargo Fez toda a diferença Ela tá tão leve Tão leve Aí fica por sua conta Porque quando eu tava mostrando Como fazer Amor Falei que se o pessoal Quisesse mais cremoso Era só colocar Menos A metade do leite Em pó que eu coloquei Mas assim ó Se você colocar Essa quantidade aqui Também vai ficar Top também Tá muito gostoso Tá uma delícia E olha que eu não sou do doce Em tipo assim Minhas sobremesas preferidas Tipo coisas mais cremosas Tipo pudim É É Sorvete e tal Mas tá muito bom Muito bom Eu gosto Eu gosto De doces Tava bem gostoso Cremoso Mas não tava muito doce Gostou então bebê Adorei bebê De seu jantarzinho Romântico De dois anos de casado Adorei Gente Eu espero também Que vocês tenham gostado Eu vou deixar aqui No box de informações A receita da mousse Tá E se eu senti necessidade De pôr A receita de alguma outra coisa Eu deixo também Eu espero que você tenha gostado E aí você deixa o seu like Né amor Deixa o seu like E o que mais tem que fazer amor Tem que compartilhar Curtir Comentar E se inscrever E se inscrever no canal E se inscrever no canal Isso mesmo Ativar as notificações Pra ficar Receber todas as atualizações Dos nossos vídeos Isso mesmo E se você gostou Desse tipo de vídeo De desafio De valor determinado Comenta aqui Que você quer mais E aí eu faço De outros valores Óbvio que dava Pra fazer jantares Mais baratos Dá pra fazer jantares Com cardápio diferenciado Também Mas eu queria fazer Uma coisa bem diferente Do que a gente Tá acostumado Né amor Tipo assim Massa Arroz Feijão Essas coisas assim Eu achei que ficou bem legal E assim ó Essa quantidade Dá tranquilamente Pra servir quatro pessoas Aqui somos só dois Mas assim Comemos assim De ficar mega satisfeitos De ficar estufado De ficar estufado E ainda sobrou Então dá tranquilamente Pra você servir quatro pessoas Aí se sua família É maior Tá bom Então fica tranquilo Que esse cardápio Serve mais pessoas Vocês viram que a mousse Também rendeu bastante Tranquilamente A berinjela também Que ficou maravilhosa Dá pra servir quatro pessoas Também Então vocês ficam tranquilos Aí porque aqui Somos só dois O jantar aqui O título do vídeo É pra duas pessoas Mas vocês podem Fazer tranquilamente Pra mais pessoas Então se você gostou Comenta aqui embaixo Que você quer mais vídeos Desse tipo E aí eu que lute Pra me virar Em criar um cardápio Que caiba dentro Do orçamento Tá bom Continua assistindo Vou fazer aqui A finalização Dá tchauzinho pra vocês Faz o seu tour Faz o seu tour Dos vídeos da Tati Isso mesmo Faz aí o seu Tati Flix Vou dar o tchau aqui Mas vou colocar aí No finalzinho A ceninha Dessa mesma mousse Aqui congelada Tá? Como sorvete Pra vocês verem Como que fica a textura dela Também fica maravilhosa Tá bom? Então ó Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo E até o próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto